Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando hoje para a gente fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos alguns dos destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nas próximas. Lembro que são informações de mercado e também do nosso setor de análise. Já começando aqui com o relatório FOCUS do Banco Central, tivemos aumento da expectativa do IPCA de 3,84 para 3,86, PIB de 1,10 para 1,12, taxa de câmbio permaneceu em R$4,15 para o fechamento desse ano e a Selic vai fechar 2019 a 4,5%. Tivemos aqui no Brasil o Banco Central elevando a estimativa para o crescimento do PIB em 2019 e também em 2020. Para 2019 a expectativa passou de 0,9 para 1,2 e para o ano que vem de 1,8 para 2,2. Tivemos também a divulgação aqui no Brasil do IPCA, o IPCA 15 de dezembro que veio forte, subiu 1,05, o mercado esperava 0,95. Já na comparação anual o IPCA subiu 3,91%, a gente já vinha comentando a respeito. Os preços da carne exerceram um peso muito grande no IPCA 15 de dezembro com alta de 17,7% e dessa alta de 1,05%, 0,48 foi só com o preço da carne. Ainda assim o cenário é benigno e a gente espera que na próxima reunião do COPOM em fevereiro ou tenha manutenção ou mais um corte de 0,25% que levaria a Selic para 4,25%. Tivemos também a divulgação do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, que veio bem forte, a expectativa era de criação de 47.500 vagas, veio 99.232. Esse foi o melhor mês de novembro desde 2010 e foi puxado basicamente pelo setor de comércio. Tivemos também otimismo da indústria, o indicador de confiança na indústria, que é um indicador que vai de 0 a 100 e é divulgado pela CNI, alcançou 64,3 pontos em dezembro e teve o melhor patamar desde 2010. Tivemos também o risco país que caiu para o menor nível nos últimos nove anos, então mais uma semana de boas notícias para a economia brasileira. Já nos Estados Unidos a gente inicia a semana com a expectativa do acordo comercial dos Estados Unidos com a China e ainda nos Estados Unidos na última semana nós tivemos a aprovação do impeachment do Donald Trump na Câmara dos Deputados. É bem provável que não passe no Senado, já que a maioria é republicana. Na próxima semana, aqui no Brasil temos indicadores de confiança, taxa de desemprego medida pelo PNAD e também a nota de crédito no Banco Central. Já vindo aqui para o pagamento de proventos, pessoal, essa semana ficando ex-proventos Clabin, WEG e Copel, CVC, Clabin e WEG dia 23, dia 26 Copel, CVC, CEMIG, Lojas Renner e Pera e dia 27 Petrobras, Vale e Banco Inter, entre as principais empresas que a gente acompanha. Aqui o gráfico mensal que o nosso setor de análise técnica traz todas as semanas para a gente. O Bovespa rompeu bonito, aqui essa zona dos 109 mil pontos, aqui livre, né? Para continuar seu movimento de alta. Lembrando que essa tendência de alta aqui no gráfico semanal iniciou em 2016. Já vindo aqui para os principais destaques de alta e de baixa. Destaque de baixa, Marfrig e Minerva, baixa de 13% e 12%. Marfrig, nós tivemos a precificação da oferta que ficou em R$10, a oferta de ações e essa oferta marcou a saída do BNDES da empresa. Cogna, tivemos a renúncia do diretor de relação com investidores da empresa, que é o 10.73, Eternit 10.32 e MRV com baixa de 5.46. Lembrando que o novo programa, o novo molde, o novo formato do programa Minha Casa Minha Vida queria ser divulgado esse ano e ficou só para o ano que vem. Já nos destaques aqui de alta, Tupi, 22.75 de alta. A empresa fechou com a Fiat Chrysler a compra da fundição, da empresa de fundição de ferro Texte, que tem fábricas no Brasil, México, Polônia, Portugal e China, além de escritórios nos Estados Unidos e na Itália. O negócio é de 210 milhões de euros, aproximadamente R$950 milhões. Lembrando que esse setor metal mecânico ainda tem bastante coisa descontada na bolsa. A Frasley, que também anunciou uma aquisição, subiu quase 16% na semana. Eles anunciaram a compra da Nakata, que também é uma produtora de autopeças. O valor do negócio chegando a quase R$460 milhões. E com isso a Frasley vai ampliar o seu portfólio de produtos. Lembrando que a Frasley é controlada pela Randon, que também tem ações na bolsa. Eucatex com alta de 14,8%. Não teve nada relevante. Inclusive eu vi que as ações ordinárias tiveram uma forte alta e depois caíram bem. Muito cuidado, pessoal, principalmente com essas ações que têm baixa liquidez. Ainda assim a Eucatex fechou 14,8% de alta na semana. A Intermedica subiu 12,06%. A empresa anunciou mais uma aquisição. Dessa vez a Ecole e Serviços Médicos. O negócio é aí na casa de R$50 milhões. Atualmente a Ecole, que também atua na região metropolitana de São Paulo, tem em torno de 45 mil clientes. Se faturou no ano passado R$68 milhões. Lembrando que há pouco tempo também a Intermedica fez uma bem-sucedida emissão de ações. E há um setor que segue se consolidando. E Metal Leve com alta de 11,61%. Mais aquisições. Dessa vez a Ipera, antiga hipermarcas, anunciou a compra de alguns ativos da Borneger Brasil por R$1,3 bilhão. A Borneger Brasil tem marcas como a Buscopan e a Buscofem. Somente com essa aquisição. É estimado que no ano que vem aumente em torno de 10% a receita da Ipera. A Unidas também anunciou a precificação da oferta de ações R$19,50. As ações já iniciaram a negociação na última sexta e fecharam R$21,20. No total, a oferta foi mais de 1,1 bi. E os recursos vão ser destinados principalmente para aquisição de veículos para alocação e também para alocação de frotas. Já a Guararapes, que é dona da marca Riachuelo, protocolou o pedido na Delegacia da Receita Federal para um pedido de créditos tributários na casa de R$140 milhões. Esse pedido refere-se a um processo já transitado e julgado referente à exclusão do ICMS para a base de PIS e COFINS. Várias empresas do ano passado para cá também têm conseguido esse benefício. São Paulo teve a inauguração do primeiro aeroporto de aviação executiva que é do grupo JHSF, JHSF-3, no município de São Roque, que fica a torno de 60 km da capital paulista. Esse aeroporto fica às margens da rodovia Castelo Branco, chama São Paulo-Catarina, e tem capacidade para 200 mil pousos e decolagens domésticos e internacionais por ano. Já o Banco Inter anunciou que chegou a 4 milhões de clientes, uma alta de 175% de dezembro desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já a Ambev anunciou uma nova fábrica no Pará que, se for confirmada, deve produzir 2 bilhões de litros de cerveja por ano com investimento de até 300 milhões de reais. A Coppel anunciou o encerramento do plano de demissão voluntária. A empresa informou que 395 funcionários solicitaram e vão ter as suas demissões efetivadas. Com isso, a empresa espera uma redução de custos na casa de 95 milhões de reais por ano. Já a Natura concluiu a incorporação das ações NATU e já nessa semana com o novo código NTCO3. Sempre que acontece isso, pessoal, de mudança de código, é automático. Tem algumas corretoras até que podem demorar 2, 3 dias para aparecer o novo código, mas vocês não precisam fazer nada. Essa mudança é sempre automática. Já a Embraer, pessoal, o CAD deve aprovar a fusão em janeiro desse ano. Muita gente perguntando a respeito, principalmente em função da questão dos dividendos. Onde está mais complicado a aprovação é na China e na União Europeia. De qualquer forma, é esperado que os órgãos reguladores por lá chancelem o negócio, aprovem o negócio até março do ano que vem e que ao longo de 2020 sejam liberados aqueles dividendos gigantescos da Embraer. A Duratex anunciou uma Joy Venture com a empresa alemã Lenzin AG para produção e comercialização de celulose solúvel. A gente fez um vídeo falando da Duratex e desse mercado que é bem interessante, tem um potencial bacana, acho que faz uns dois meses. No total vão ser investidos 5,2 bilhões para o projeto e vão ter capacidade anual para a produção de 500 mil toneladas de celulose solúvel por ano. E o projeto deve entrar em operação no primeiro semestre de 2020. E para finalizar aqui, pessoal, a JBS anunciou a aquisição do negócio de margarinas da Bung por R$ 700 milhões. Esse negócio aqui inclui as marcas Delícia, Primor e Gradina, mais pressão na concorrência com a Brasil Foods, que é dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy. Lembrando que a SEAR, que também pertence à JBS, já assumiu a liderança de mercados de alimentos congelados, tá, pessoal? Então, por hoje, eram essas informações aqui que eu queria passar. Lembrando que nas próximas duas semanas a gente deve ter uma liquidez bem mais baixa, em função do final do ano, dos feriados, tá? De qualquer forma, aí, domingo que vem a gente volta com mais informações e vou deixar, como sempre, aqui para quem quiser conhecer mais os nossos produtos de recomendações, o Top Renda Fixa, o Top Fundos, são recomendações de fundos de investimentos, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, o Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, Top Fundos e Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas que também tem o Invista em Ações, e o Capitalista Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis, todos os meses a gente traz um relatório com alguma recomendação fundamentalista, vou deixar também a nossa lista no AdS, e o nosso canal do Telegram, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço, uma ótima semana a todos, até mais!